Tribunal Superior Eleitoral derruba a decisão da Justiça do Rio Grande do Sul e permite live do cantor Caetano Veloso. Reportagem de Camila Ionis. O TSE liberou a live de Caetano Veloso que visa arrecadar fundos para a campanha de Manuela Dávila do PCdoB à Prefeitura de Porto Alegre. Por seis votos a um, os ministros derrubaram a decisão do TRE do Rio Grande do Sul, que entendia se tratar de showmício, proibido desde 2006. A apresentação do cantor e compositor será realizada sem a presença de políticos e com valor de ingresso a R$ 30. A campanha do candidato Gustavo Paim do Partido Progressista, atual vice-prefeito de Porto Alegre, havia pedido cancelamento da live. Mas os ministros concederam liminar por entender que o show tem o mesmo formato de almoços e jantares fechados para arrecadação de recursos. Ao apresentar o voto, o relator Luiz Felipe Salomão destacou que não cabe ao TSE vedar previamente a live. Penso em juízo preliminar ser equivocado estabelecer a restrição imposta por apertado quórum 4 a 3 pela corte local. O parecer do relator Luiz Felipe Salomão teve o apoio do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. O ministro não entende que a apresentação de Caetano Veloso possa configurar showmício. E acho que um artista fazer um show para arrecadar fundos para apoio a uma candidatura é uma prática legítima, que não é de propaganda, mas de arrecadação e de recursos que não envolve a pessoa jurídica fornecendo recursos. Marco Aurélio Melo usou expressão de música do próprio Caetano Veloso durante o voto nesta quinta-feira. Presidente, diria o grande artista Caetano Veloso, é proibido proibir. Os aspectos jurídicos já foram ressaltados. A atuação da justiça eleitoral não deve ser prévia. O ministro Mauro Campbell acredita que o TSE pode proibir o evento antecipadamente, mas foi voto vencido. Ainda durante a sessão, o tribunal atendeu a pedidos de Ceará, Tocantins e Piauí, que solicitaram apoio de forças federais no dia da eleição. É, e só acrescentando, o show do cantor Caetano Veloso estava marcado inicialmente para amanhã, mas a data da live foi alterada e será na quinta-feira, dia 12. Josias de Souza, aliás, eu acompanhei essa sessão ontem remota do Tribunal Superior Eleitoral e apenas um ministro divergiu da tese achando que isso se configura um showmício, que os showmícios estão proibidos desde 2006 pela justiça eleitoral. Agora, é uma discussão que se o TSE precisar fazer qualquer tipo de intervenção, depois, né, Josias? O que você pensa sobre isso? É verdade, essa é uma... essa live gerou muita polêmica, mas é preciso considerar o seguinte. O Judiciário Supremo proibiu as doações privadas, então instituiu-se aí um modelo híbrido, tem o fundo eleitoral com dinheiro público e abriu-se a possibilidade que a pessoa obtenha doações individuais, não empresariais. Agora, você tem candidatos que são amigos de empresários que promovem jantares, jantares de adesão, o sujeito vai ao jantar e deixa ali a sua contribuição para a campanha. Então, eu acho que é lícito que um artista faça uma live com um valor estipulado para o sujeito assistir e aquilo se reverte para uma candidatura. Não vejo nada demais nisso. Quem tiver o acesso que a Manuela Dávila tenha ou o Caetano Veloso, se o artista se dispõe a fazer, não me parece que isso fira a legislação. E se você proíbe a doação privada, é razoável que você permita ao candidato que busque formas alternativas de financiamento. Me pareceu uma decisão adequada da Justiça Eleitoral. José Maria, os ministros reforçaram que não haverá participação da candidata durante essa live ou qualquer menção a ela. Dizem que você não pode prender um gato no quarto sem deixar uma saída, uma janela, porque senão ele vem para cima de você. Ou seja, é preciso uma saída para financiar um processo eleitoral que é muito caro. Para se ter uma ideia, esse processo nos Estados Unidos agora deve ter custado ali algo em torno de 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais. É preciso dinheiro. O Supremo Tribunal Federal proibiu doações para a campanha eleitoral, aquelas doações. Eu detesto essa palavra doação porque eu não acredito que empresa doa 4 milhões de reais para um partido político ou para um político. Então, essa regulamentação, eu assisti toda ela, veio no sentido de baratear uma campanha eleitoral. Então, agora é sentido contrário. Em vez do candidato aplicar dinheiro, gastar dinheiro contratando artistas para fazer a campanha, agora os artistas é que cantam de graça e ainda arrecadam para o candidato. E a arrecadação tem que ser por pessoa física, porque pessoa jurídica está proibida de fazer a doação. Portanto, há uma lógica mesmo e há um sentido novo. É preciso apoio para se fazer política. Ninguém é candidato de si mesmo. Tem que ter um grupo por trás.